Pessoal, bom dia! Estou aqui numa subida muito alta com o carro automático. Agora eu vou ensinar vocês a estacionar o carro automático corretamente. Vamos lá? Eu estou no D, vou colocar no N, agora no N. Vou puxar o freio de mão, soltar o freio de pé e soltar o freio de mão. Em seguida, vou apertar o freio de pé e vou colocar no parque. Certo, pessoal? Esse é o modo certo de estacionar. Porque o peso não ficou no câmbio, ficou exatamente no freio de mão. Forte abraço a todos. Bom dia! Tchau!